Sabe o quanto é difícil fazer cinema no Brasil? A gente gay! A Carla Camuratti! O Rubens tá impossível! Falou a Carla Camuratti agora! A Carla Camuratti! Não é de hoje! Você não sabia que eu... Parabéns pela narrativa fragmentada! Você lembra que você vem... É impressionante, cineasta! Nossa, como cineasta! Ninguém tá obrigando a fazer! A Paulinha fez Cidade de Deus! Fala, Zé Pequeno! Aí eu queria saber o seguinte... Você não fez uso da Lei Rouanet pro seu filme? E aí como que funcionou a captação de recursos? Você foi lá e pá, pôs tudo no seu bolso? Não, agora eu peguei o roteiro, levei na Warner, levei na vitrine... E eles falaram, legal, vamos fazer... E eles acionaram lá pela Warner e pela vitrine! A Lei Rouanet! A Lei Rouanet! Não foi... Direto a mim! Não foi bem a Lei Rouanet, foi o fundo setorial que é outra coisa... É a mesma coisa! É por lei! Mas igual! Não é, esse negócio... Esse negócio... É caro pra fazer o filme! Então... Da Rouanet! Esse negócio é o seguinte... Eu vou explicar pra vocês... Eu vou explicar... Deixa eu explicar... Deixa eu explicar... Eu vou explicar pra a... A comunidade como é que funciona! Quando privatizaram... Quando privatizaram as telefônicas... Vocês se lembram... Vocês já são velhos... Tínhamos telespe celular! Não sei o que... Ah, eu lembro! Aí eles privatizaram e fizeram uma lei... PCP, né? Fizeram uma lei... Essa lei... Cada ligação que a gente faz de telefone é zero, zero, não sei quantos por cento... Vai pra esse fundo... Que é o fundo audiovisual... Então é uma grana que os caras têm pra financiar essas coisas que saem desse fundo... Então todos os filmes que você assiste... Filmes nacionais... Eles têm uma participação desse dinheiro... Porque senão é impossível fazer... Isso não é só aqui... Estados Unidos também... Exatamente... Estados Unidos também tem... Tem... Mesmo sendo aquela puta indústria... Tem também incentivo... Existem alguns pontos... E eu acho que... Quem reclama disso... Reclama com razão... Eu vou explicar porquê... Mas também existe a realidade... Nos Estados Unidos não é feito filme sem incentivo fiscal... Estamos falando da indústria de Hollywood... Não é à toa que você vai assistir o Homem-Aranha que se passa em Manhattan... E é filmado no Canadá... Por que os caras vão filmar um filme em Nova York e em Londres? Por que vão filmar no Canadá? Às vezes eles vão filmar em Nova York e em Chicago... Porque existe o incentivo fiscal... Aqui... Quando você chega na Warner e fala... Vou fazer um filme... Eles falam... Tá bom... E eles vão lá em Los Angeles... E Los Angeles fala... Como é que é aí no Brasil? Aqui é assim... Então faz conforme é no Brasil... Certo? Se você me perguntar o que eu gostaria que fosse... Eu gostaria que fosse cada vez uma indústria mais independente... E isso não significa que vai ser feito sem incentivo fiscal... Porque não existe... Nem em Hollywood... Existe filme sem incentivo fiscal... O incentivo fiscal viabiliza muito... Agora, vamos supor que eu fosse um bilionário... E eu pegasse o dinheiro do meu próprio bolso... Como eu fiz no filme anterior... Que eu coloquei dinheiro do meu bolso... Não ganhei um centavo... Fiquei no prejuízo... Mas eu coloco dinheiro no meu próprio bolso... Faço um filme completamente independente... Sabe o que acontece? O imposto do meu filme... Vai para o fundo setorial... E a outra pessoa que não fez uma coisa... Vai lá e aciona... E pega a sua verba para fazer... Exato... Então assim... Também é genuína... A reclamação de quem reclama... De quem mama em lei... Porque isso é uma verdade... Existe isso... Existe um sistema para viabilizar produções... E isso foi sendo usado cada vez mais por uma máfia... Que faz um filme que 50 pessoas assistem... Mas não é que ele... Por mérito... Como fez um produto comercial... E retornou o dinheiro... Para o investimento do incentivo fiscal... Não... A pessoa às vezes faz o filme... Dez pessoas assistem... Ninguém gosta... Ninguém vê... Aí ele pega a máfia... Pega mais dinheiro... E uma vez eu conversei com um cara da indústria... No meu último filme... E eu falei assim... É... Vem cá... Mas... Eu fiz o filme... Pus dinheiro do meu bolso... Não ganhei um centavo... Tive prejuízo... Por quê? O cara falou... Porque você está fazendo errado... Aqui no Brasil... Você quer ganhar dinheiro... É assim... Você faz o filme... Se dá o seu cachê de um milhão... Aí... 20 pessoas vêem o filme... Dane-se... Você ganhou o seu... Eu falei... Mas isso eu não vou fazer... Então acontece o seguinte... Ainda que eu faça isso com o meu próprio bolso... Você vai lá... Os caras pegam o imposto e põe no balde... Você só vai fazer filme se você mexer no balde... Porque o sistema é assim que permite... Eu sei que eu faço isso para fazer o filme e pagar as pessoas... Eu não ganho dinheiro com isso... Eu ganho mais dinheiro fazendo um show... Aquele show em Curitiba... Do que esse filme... Com certeza... Não é por dinheiro... Mas... Se você não pega... Você deixa lá para quem rouba pegar... E o que você faz? Se você me perguntar... Eu gostaria que o sistema fosse mais... Menos burocrático... Mais transparente... Então assim... Quem reclama que existe roubo... Reclama com razão... Porque existe muito... E eu posso garantir que... Dentro do sistema que existe... Eu estou fazendo um filme de fato... É... Mas sem essa grana não se faz filme... Não tem como... Não dá para viabilizar... Os caras filmam Homem-Aranha no Canadá... E se for pensar... Está tudo certo... Você precisa pegar também a grana... Esse é o mecanismo do filme... O problema é... É uma máfia... É uma máfia que se apropria disso... Como Murilo Couto fez com o teatro... Eu estou chateado aqui... Que a gente devia ter roubado um monte... Pergunte... Investe pouco no filme... A gente vai ter pego o cachê... Nosso cachê faz show... A gente ganha dez vezes mais... Do que o filme... Nossa... Devia ter roubado tudo... Mas... Tem aqueles caras que... Por máfia... Pega... Se remunera com um milhão... E faz um filme que ninguém vê... E as pessoas quando reclamam... Reclamam com razão... Isso tem que acabar de fato... Sim... Ele pega o dinheiro e faz o repasse que ele quiser... Exatamente... Ele fala... Quanto é o cachê... Porque ele cobrou um milhão... E dá dez pau para você... E se eu fizer com o meu dinheiro independente... Isso... Esse cara vai pegar o imposto que eu estou pagando pelo meu filme... E vai roubar também... Você paga duas vezes sem ganhar... Exatamente... Interessante... Você falou tão bem que a gente... Sem argumento... É... O PT... Mas você está mamando na teta do governo... É o Lula... Isso é até ano... Sim... Isso é ano do PT... E o dinheiro que você ganhou do Bolsonaro... O dia primeiro vai acabar isso aí... Que culpa do Lula, porra... Essa mamata vai acabar... Vai acabar, viu Murilo... Vai acabar só a maconha na tua cara... Comprei um quilo para... Comprei um quilo para...